Garota mimada Jogo mais gelo nesse double kill Minha bitch é enjoada, usa roupas caras Compro tudo que ela quer, fende balenciaga Cartão branco e sem limite, garota mimada Então se prepara que mais tarde eu passo aí na sua casa Eu vou levar notas na bag pra gente gastar nas áreas Você tava do meu lado quando eu não tinha nada Você tava do meu lado independente da situação Primeira vez que eu te vi, seu sorriso abalou meu coração Seu sorriso abalou meu coração Esse amor é tão real, não troco por nada não Eu não, eu não troco não Jogo mais gelo nesse double kill Minha bitch é enjoada, usa roupas caras Compro tudo que ela quer, fende balenciaga Cartão branco e sem limite, garota mimada Então se prepara que mais tarde eu passo aí na sua casa Eu vou levar notas na bag pra gente gastar nas áreas Você tava do meu lado quando eu não tinha nada Você tava do meu lado independente da situação Primeira vez que eu te vi, seu sorriso abalou meu coração Seu sorriso abalou meu coração Esse amor é tão real, não troco por nada não Eu não, eu não troco não Jogo mais gelo nesse double kill Minha bitch é enjoada, usa roupas caras Compro tudo que ela quer, fende balenciaga Cartão branco e sem limite, garota mimada Então se prepara que mais tarde eu passo aí na sua casa Eu vou levar notas na bag pra gente gastar nas áreas Você tava do meu lado quando eu não tinha nada Você tava do meu lado independente da situação Primeira vez que eu te vi, seu sorriso abalou meu coração Eu não